Uma dela, de querer brincar, até meu amor, pegar... Ela tem esse negócio, eu não curto, tá ligado? Eu fiquei meio... Porque eu não conhecia ela. Sim, sim. Entendeu? Daí eu fiquei, eu me senti meio assim, cara... Imagina lá fora como é que não vai ser. E realmente muita coisa que aconteceu, mano, aqui fora, não saiu. Teve coisa que eu... Então, qual foi a sua maior, assim, tipo... Quando tu chegou aqui fora e olhou aquela porra lá, que tava tudo aquilo que tinha lá. Todo o material produzido, tu falou que tinha uma equipe que ficava vendo lá 24 horas. Dois stories por dia, inclusive... Acho que nos teus stories tu fala que tem um lance que... Porra, só pegaram lá a X parte. A parte que eu fiquei lá com o Lucas lá dando ideia. Aquele papo que o Projota deu lá. Porra, eu que falei pro Projota ir lá falar com o moleque, não sei o quê. É, tipo assim, na primeira treta que ele... Que eu vi que ele tava errado, acho que foi na segunda treta dele, já que foi na segunda festa. Que ele brigava muito depois das festas. Aí eu chamei ele pra conversar do lado do quarto do líder ali, Que tem a saída ali das provas, da outra dimensão que ele chama. Aí eu conversei com ele pra caramba e só tem no meu Instagram lá, no IGTV. Conversei, conversei e não é um papo de irmão, conselhão real, assim. E eu fazia muito isso com ele e com todas as pessoas. Eu acolhi uma galera, até quem eu não me dava. O Gil, que não era tão próximo. Mano, a minha é essa aí, tá ligado? Eu curto trocar ideia com a galera. E passar a minha visão, curto escutar também. E daí, quando o Projota tava um dia no quarto lá do líder comigo, que eu era líder, eu falei pra ele. Ah, mano, eu tô preocupado com o Lucas, essa rejeição da tua parte. Aí ele falou por quê? Eu falei assim, mano, antes de tu entrar, um dia a gente tava conversando sobre rap. Aí eu falei pra ele assim, mano, pra mim o cara mais foda é o Mano Brown e não tem o que fazer. Aí ele falou assim, cara, o meu maior ídolo do rap é o Projota. Aí eu falei por quê? E ele falou assim, mano, o Brown é foda, não tem o que falar. Mas ele falava sobre uma realidade que a gente vivia. O Projota falava sobre uma realidade que a gente sonhava em viver. E ali eu vi que ele era muito teu fã. Do nada tu entra no bagulho. Aí imagina pra ele agora tá sendo ignorado pelo ídolo. Mano, isso ia me doer muito. Troca uma ideia com ele, acho que ele vai te ouvir diferente de mim. Que sou um cara, pra ele, que daqui a pouco não represento nada. Então fala com ele. Aí, porra, eu troquei várias ideias com ele. E a ideia que foi pra edição foi a do Projota. Por ser o Projota, talvez. É, é. Eu acho que tem muito isso da Globo, que eles visam a audiência, né? É, e eu entendo o lado desse cara. Só que, tipo assim, o que me incomodou muito foi um acolhimento com a Carol que não merecia na real, mano. Ela foi... Ela foi escrotona, né? Ela foi muito, foi um... Pô, teve todas as paradas e ainda por cima ela ainda roubou teu recorde. É, roubou meu recorde. Eu tava torcendo pra não acontecer. Porque daí eu tinha a piada, mas ainda tenho. Dos homens, eu sou o rei ainda. 98,76. Mas, tipo assim, foi acolhida de uma maneira como se ela fosse vítima. Será que eles estavam com medo dela pra ir na rua? Mano, não... Porque ela virou um vilão, assim. Tipo, eu sei que não foi positivo pra você... Eu acho que foi positivo, na verdade, pra ser sincero. Mas... Não, não. E... Mas ela foi considerada a vilã... A vilã da história do Big Brother, do reality. É, vilã da história. É, tipo... Você vê aí, tem uns caras que querem bater nela, tá ligado? Que querem matar ela. A visão que eu tenho é que, tipo assim, a Carol, ela tinha alguns contratos, né? Ela tinha um programa que ela apresentava no GNT. Ela perdeu várias coisas. Mais de 5 milhões, pelo que dizem. Tipo, o GNT é da Globo, né? É um programa que ela apresentava. Ela já tinha participado de algumas séries da Globo.